Nós estamos aqui com o nosso querido Padre Edésio, que durante um ano e três meses esteve conosco como vigário paroquial, nesta paróquia em São Filipe e São Tiago. Hoje ele celebrou para nós a missa do texto dos homens. Foi um momento de grande espiritualidade, de emoção, nesse instante que a gente dá um adeus provisório ao Padre, no sentido de que ele vai para ali, para Nazaré, mas ao mesmo tempo não está aqui junto conosco diariamente. Então foi um momento de grande comoção aqui em nossa paróquia. Eu gostaria que o Padre Edésio dissesse uma palavra, desse uma palavra sobre o que ele sentiu aqui hoje nessa despedida. Uma despedida assim, como eu disse, não é uma despedida total, porque ele não vai para a Espanha, não vai morar longe, mas ele está aqui perto, ao mesmo tempo não está no dia a dia. Isso nos preocupa, porque a ausência de um pai espiritual conta muito. Nós do texto com os homens o temos como um diretor espiritual, um grande incentivador. Mas diga para nós, o que o senhor achou desse momento de hoje aqui conosco? Pois boa noite, Jutaí, boa noite JC e todos aqueles que acessam este veículo de comunicação. Pois bem, o momento de Deus, é assim que defino esse momento aqui hoje à noite, o momento de Deus, porque todos os momentos que nos proporcionam o bem e a felicidade são momentos de Deus. O ser humano na face da terra está tão carente de viver esses momentos de Deus em sua vida. E nós que vivemos, devemos nos alegrar com isso e transmitir isso para as pessoas. Viver momentos de Deus, com certeza, é viver momentos de felicidade, de alegria, momentos de Deus e momentos com Deus. E hoje eu pedi ao Padre Walter para celebrar, não obstante, ontem foi a conclusão dos nossos trabalhos aqui, na missa da noite, mas eu pedi para celebrar hoje com o texto dos homens, os homens do texto, por uma razão muito peculiar, muito especial. Eu acredito demais, e disse isso na missa, nesse trabalho, nesse movimento do texto dos homens. É uma oportunidade, é uma, com certeza, de trazer os homens para a igreja, de aproximar mais os homens da igreja. Alguns, por diversas circunstâncias, ao longo da vida se afastam. E o texto dos homens, esse movimento que está não somente na diocese, mas em muitas igrejas, em muitas realidades do Brasil, em muitas dioceses, eu creio que faz um bem muito grande. Porque os homens, estando mais próximos de Deus, podem contribuir com a educação cristã da família. Não somente da mulher, porque às vezes a mulher também participa, mas algumas, quem sabe, são afastadas, estão mais distantes, mas sobretudo dos filhos. E mais que na família, e sobretudo na família, mas também além fronteiras da família, um testemunho para a comunidade, para os amigos, para aqueles que receberam o batismo na igreja católica, mas que por alguma razão se afastaram. Então eu acredito nesse movimento, por isso quis celebrar esta missa como uma maneira de dizer a Deus obrigado pela presença desse movimento em minha vida aqui em São Filipe durante um ano e três meses. Fui muito feliz aqui, e o texto dos homens me ajudou muito a meditar sobre essa realidade de trazermos para a igreja, de resgatarmos aqueles que, repito, por alguma circunstância, se afastaram um pouco da igreja que lhes gerou no sacramento do batismo. Muito bem, nós temos a alegria também, enquanto paroquianos, enquanto homem do texto, de ter essa grande presença em nosso meio, no Padre Edésio, Padre Walter também, grande incentivador nosso, mas eu gostaria de saber do Padre Edésio, qual é a impressão que ele tem da paróquia de São Filipe e São Tiago hoje, depois de ele ter passado aqui um período de um mês, ou de um ano e três meses, qual a impressão pastoral que ele leva, que ele tem daqui de São Filipe hoje, dessa paróquia, que, portanto, é falado muito bem. Agora vamos ver qual é a opinião, então, do Padre, se ele vai nos avaliar sobre a nossa caminhada aqui em São Filipe, o que ele tem a nos dizer? A impressão melhor possível leva de São Filipe a melhor das impressões, e um coração cheio de alegria, transbordante de alegria, por essa experiência que fiz aqui ao lado do Padre Walter, como vigário paroquial, Padre Walter, nosso paroco, e ajudei naquilo que pude, foi possível, porque também estive muito dividido com outras ações, outros serviços, que a igreja me impediu, tanto no seminário em Salvador, quanto no tribunal regional, tribunal eclesiástico, mas o que pude, fiz, e o que fiz, fiz com amor, fiz com dedicação, mesmo com as minhas limitações, mas procurei fazer com obediência à igreja, com obediência a Deus. A impressão, portanto, é de que essa paróquia realmente tem todas as condições para crescer, crescer, sobretudo, pastoralmente. Eu diria que São Filipe é uma das paróquias na Diocese de Amargosa, que tem uma grande, que tem uma vida espiritual, pastoral, administrativa, muito acentuadas. Uma vida muito acentuada, portanto. E eu creio que é necessário manter isso, mas manter sem se acomodar, buscando sempre lideranças, pessoas preparadas, formadas, lideranças em vários sentidos, repito, seja no campo pastoral, administrativo, e é uma paróquia bem organizada. Agora, é preciso buscar mais, para que o projeto diocesano, o nosso projeto de ação evangelizadora de nossa diocese, continue cada vez mais ganhando chão, terreno, aqui nessa paróquia. Uma paróquia que tem uma espiritualidade acentuada. Eu me recordo muito de que aqui, uma pessoa me disse, olha, a nossa paróquia viveu várias etapas. Um momento forte com outros sacerdotes tantos, que por aqui passaram, uma paróquia antiga, 300 anos, está para celebrar. Mas nos últimos anos, o Mons. Messias, de saudosa memória, intensificou a evangelização nessas terras sanfilipenses. E uma evangelização sólida. Uma igreja onde o povo realmente vive e assume a sua fé. Aquela música do Padre Zezinho, eu vim de lá do interior, onde a religião é ainda importante. A gente sente como isso aqui é bem presente. As pessoas passam em frente à matriz e não têm vergonha de dizer que têm fé, de fazer o sinal da cruz. Bom, isso é comum em muitos lugares, mas aqui em São Felipe, só para dizer isso, é muito acentuado. E não somente esse gesto, mas a participação do povo na igreja. Então, o Mons. Messias preparou este povo. Depois do Mons. Messias, e com certeza antes dele também, mas depois vieram outros sacerdotes, veio o Padre Cristóvão, com o seu jeito muito carismático de estar presente no meio do povo. Depois o Padre Fernando, que organizou a paróquia pastoralmente, que fez ganhar chão o projeto de Alcesano. Depois outros sacerdotes que por aqui passaram, o Padre Antônio Gregório, e agora o Padre Walter. Então, eu creio que é uma paróquia que tem momentos distintos, mas em todos os momentos, buscando sempre edificar o reino de Deus. E Padre, continue. Não, só para dizer, então, Jutaí, a resposta é, a paróquia São Felipe, é uma paróquia que sabe ser e viver a igreja. Muito bem. Veja que isso é a palavra de um padre que fez experiência em muitas paróquias, inclusive fora do país, e que faz essa exortação à nossa paróquia, de que a gente tem caminhado, que podemos avançar mais, e que as nossas pastorais também têm dado frutos. E eu gostaria de perguntar ao Padre justamente isso. Daqui de São Felipe, cada lugar que a gente passa, a gente leva uma experiência. Nós temos uma experiência. O Padre ficou em São Brandito, tem experiência, foi para a Europa, na Espanha, teve a sua experiência, mas daqui de São Felipe, o que é que o senhor leva? Pois leva a certeza de que é necessário sermos cada vez mais cristãos, cada um na sua condição, os fiéis cristãos. Eu, na minha condição de padre, certamente Padre Valte, e todos nós sacerdotes, em nossa condição de sacerdotes, os bispos em sua condição de bispos, e os leigos, cristãos leigos, em sua condição de fiéis cristãos, sacerdotes também, pelo batismo, o sacerdócio comum dos cristãos, que todos herdam pelo batismo. Então, levo esta certeza de que, sendo cristãos autênticos, verdadeiramente cristãos, seguindo os passos de Jesus Cristo, nós vamos colaborando para que a salvação chegue a todos os corações. A igreja é portadora dos mistérios salvíficos. A igreja é portadora dos tesouros espirituais. Ela não pode reter esses tesouros para si, mas ela deve comunicá-los ao mundo, sobretudo, por meio da palavra, naturalmente dos sacramentos, mas principalmente pelo testemunho do ser cristão. Levo esta certeza de que São Felipe está indo bem, mas que é preciso firmar ainda mais os passos, porque nós sabemos que as dificuldades são muitas. O tentador aí está. os caminhos das trevas são muito diversos. E, como Jesus lembra no Evangelho, as artimanhas do maligno, às vezes, são mais espertas do que a experiência ou as atitudes dos filhos da luz. Então é preciso que nós, que somos filhos da luz, pela nossa fé, pelo nosso seguimento a Cristo, possamos ser mais astutos, no bom sentido, para superarmos, para vencermos, não simplesmente pela astúcia, mas, sobretudo, pela consciência do nosso ser cristão, para vencermos tudo aquilo que é sinal de trevas nesse mundo e fazer triunfar o bem. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer novamente ao Padre Edésio por esse momento aqui conosco. Ele, para nós, foi um grande incentivador. Juntamente com o Padre Walter, também grande padre aqui nessa paróquia, eles dois juntos fizeram uma dupla de missionários nessa paróquia. E tocou o coração de muitas pessoas a presença do Padre Edésio, tocou de forma, do seu jeito de falar, nas suas pregações, mas também no seu jeito como uma autoridade religiosa, o se portar religiosamente. Então, para nós, num mundo em que cada vez mais é muito difícil a gente ver os sinais da religião, um Padre que anda sempre como Padre nos incentiva a andar também como verdadeiros cristãos, onde quer que vamos. Porque significa que não tem vergonha da sua vocação. Significa que sabe aquilo que ele é, a autoridade que ele tem. e em outras oportunidades já disse a alguns padres e digo também ao Padre Edésio, os padres têm grande autoridade. Nessas mãos aqui tem a possibilidade de trazer Jesus para nós. Nessas mãos aqui tem a possibilidade de absorver os pecados que nos afastam de Deus. e nos conceder sacramentos todos para a nossa salvação. Então, quero dizer ao Padre Edésio, nós te amamos muito e de modo muito particular eu digo te amo muito, Padre. E agradeço a Deus a oportunidade de tê-lo conhecido de perto, de ter convivido com o Senhor, de ter ouvido sua palavra, sua sabedoria, que com certeza vem de uma humildade que está no seu coração. E isso para nós é de grande valia. por isso então nós do texto nos presenteamos com essa obra que o Senhor tem na mão para que continue aprofundando-se cada vez mais em sua sabedoria porque nós leigos somos incultos nós precisamos de quem nos guie. E o grande mal do mundo não são as guerras mas a ignorância. A ignorância é que causa todos os mares. Inclusive a guerra. Inclusive a guerra. A guerra é causada pela ignorância. Então está aqui um tratado de São Bernardo na mão do Padre na intenção de que ele passe para nós esse conteúdo porque ele é capaz disso. Digo a vocês internautas e ouvintes da Rádio São Felipe é um grande formador. Não deu tempo a gente espremer tudo o que o Padre tem para nos dar. Um ano e três meses foi muito pouco para ele mostrar aquilo que ele trouxe e a bagagem que ele tem para nos formar e nos tornar verdadeiros cristãos. Eu queria que o Padre dissesse uma palavra e nos abençoasse nesse momento de encerramento não digo de despedida mas de um até logo porque outra paróquia está sendo criada aqui em São Felipe. Nunca se sabe a possibilidade desse nosso vigário estar aqui conosco de uma hora para a outra. quem sabe é Nossa Senhora das Candeias. Estou a serviço da igreja Jutaí onde a igreja me mandar lá vou eu. Irei com o coração aberto com o espírito de humildade e de serviço. Agora a Nazaré me envia a igreja na pessoa de Dom Valdemir nosso querido bispo a quem aproveito a oportunidade para deixar um grande abraço nosso bispo que está aí fazendo esta inovação na diocese criando muitas paróquias e ordenando sacerdotes. Um grande abraço Dom Valdemir e obrigado pela sua presença pela sua confiança pelo seu testemunho. Gratidão também a Dom João nosso bispo emérito que certamente lançou muitas sementes e agora vamos colhendo os frutos com o nosso novo bispo. Pois bem então essa preocupação de realmente nos formarmos não somente os sacerdotes que devem buscar a formação permanente mas isso assim orienta a igreja sobretudo no documento sobre a formação dos presbíteros da igreja no Brasil mas também outros documentos da igreja orientam a formação permanente dos sacerdotes e dos cristãos leigos. Nos formarmos porque a ignorância como você bem disse pode nos levar a grandes males inclusive a guerra a guerra é fruto da ignorância também no coração do ser humano e da estupidez e sobretudo da falta de Deus. Então é bom buscarmos o conhecimento e eu agradeço esse presente e com certeza vou me debruçar para poder colaborar também aqui com o texto dos homens lendo essa obra de São Bernardo de Clara Clara os graus da humildade da sabedoria e da soberba então me debruçar sobre essa experiência de grandes homens que ensinaram a igreja a ser mais igreja e a corresponder os desejos e os anseios do seu divino fundador o seu divino esposo Jesus Cristo obrigado Jutaí pela sua amizade pelo seu companheirismo pelo teu testemunho obrigado por tudo que você representa para esta paróquia para a igreja para a diocese obrigado pelo acolhimento da tua pessoa da tua família e que você continue sempre se colocando a serviço do reino de Deus conte sempre com a nossa amizade com a nossa colaboração com a nossa participação sobretudo nesse movimento do qual você está à frente na paróquia e na diocese o texto dos homens peça a Deus uma benção especial para você para a sua família para a rádio São Felipe FM para que continue esse trabalho a serviço da evangelização para você JC grande amigo desta paróquia fazendo parte também do texto dos homens que Deus abençoe grandemente a todos vocês e a todos os internautas e a todos aqueles que escutam sempre a rádio São Felipe FM Deus abençoe o trabalho de todos vocês para toda a paróquia para o texto dos homens em especial mas para todos os grupos o meu abraço a minha amizade e a minha bênção sacerdotal o Senhor esteja convosco e está no meio de nós desça sobre todos nós pela intercessão de Nossa Senhora a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Ano